Quando vem esse instrumental, você já tá ligado, né? Yo! O que você acha de editar seus próprios vídeos de um jeito rápido e fácil? Que curioso! Conheçam agora o Andercheffilmora12. Qual foi, Ani? O que tem aí? Meu irmão, depois da atualização, o bagulho ficou melhor do que já era e já era muito bom, véi! Vamos lá, você quer o quê? Ani, eu quero criar títulos e textos 3D. Lá tem os melhores modelos, boy. Só conferir. Ah, mas eu me estresso muito com o Mesk. Relaxou. Lá tem uma ferramenta muito da hora chamada Smart Cutout. E ela vai te dar o auxílio necessário, boy. Pra finalizar, saiba que você terá suporte sempre que necessário, independente de estar no PC ou no celular. Os links pra download estão aqui embaixo na descrição. Basta baixar e se divertir. Tamo junto. Não dá mais pra continuar Eu tentei Mas falhei Mas falhei Mas treco de estar selado Sem, sem nada me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu juro, eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver Ano para morrer Eu desisto Só me mate Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother, peço Se afaste Deixe um arrito me matar É isso mesmo, feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Eu quero morrer Você só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer Só porque você está vivo, boca Chora mais alto e dá dor E eu ainda não tô te ouvindo Boca Você precisa se erguer Com escute Eremoha de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegerei Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares E Tsumaito chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi Outro mundo que eu amava Desisti Pois eu consegui, mudarei Não irei Viva Mas eu vejo Como venceu Ainda tenho que Comprir meu Eu entendo que não posso parar de lutar Olá Itadori Não bater Perdeu sua mão Tudo foi em vão Calma porque isso foi só o começo Brother agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar Eu preciso te matar Eu sei que você vai reclamar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Marito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu pensei Todo mundo que eu amava Existir Mas eu consegui mudar Eu mereço Viva Mas eu vejo Como venceu Ainda tenho que O primeiro Dever 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 E The Mens Dever crow Dever Dever O Dever Dever Obrigado.